Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Pacifica sempre Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 9 Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel. Azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Mensagem extraída do livro Palavras de Vida Eterna De autoria de Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier Paz e bem Apoio segundoorts Que a paz do mundo é domingada. Limpar na boite de 몸 e pobre- Obrigado.